Eu tô chinelo. Ah, não. Ué. Olha que beleza, irmão. Que delícia. Eu tava comendo, esqueci de desmontar. Nem ouviu. Não, eu tava mutado. Vamos lá, vamos lá. Sonhar, nunca desistir. Com certeza. Tem história de vindo. Os caras tão flutando na calma. Vou palco, vou palco. Eu vou matar um. Deixei um tiro. De onde? Na verdade vai morrer. Um tiro, não chega em cima comigo, viado. Caraca, tá no teto? Caraca, tá no teto? Caraca, tá no teto? É. Dá pra finalizar com ele, será? Dá. Se eu trompeiei lá. Tem arma aqui? Nossa, o cara saiu... Não tem. O cara saiu de trás do bagulho de nada, viado. Teto, teto. Não, tento não, tento não. Não, não é teto não, não é teto não, não é teto não. Ele tá no terceiro andar. Já, já desceu, já. Ah, relaxa. Calma aí que... Derrubbei. Boa. Boa. Só mais um, só mais um. Nossa, que susto que esse cara me deu. Tá por aqui, segundo ou primeiro. Ô, meu, fica perto do Elie aí. Tô aqui. E pode ser que ele tente o robô, velho. Tá, eu acho que o terceiro, o terceiro que eu acho que eu vi. Não, vi uma porta, velho. Tô louco. Tá. Velho, era três caras que eu tinha vivido os passos aqui, né? Ele deve tá por aí. Exato. Não, ele deve tá mortado. Onde é que vocês mataram os caras? Embaixo. Tudo em cima. É, quer dizer, tudo embaixo. Embaixo. Foi eu, não é ele. Alguém joga ele bazuca? Hum, não. Loot. O Axion não criou essa tendência há um tempo atrás, mas ele lava. Caramba, tô achando não, mano. Vamos se bitbolto de volta. Ele deve ter fugido. É, filho. Espera, mano, doiguinho. Onde, mano? Vocês puxam qual a melhoria do aqui? Geralmente. Vai ser de uma usina aí, ó. Vai ser de uma usina aí, manhã. Vamos embora? Bora, deixa isso aí. Ah, eu tô voltando aqui, mas eu vou voltar em usina. Volta, volta. Tá embaixo, velho. Vou pegar a melhoria de usina. Abriram a melhoria de usina já. Tá os quatro aqui. Ó, estamos chegando. Se tu cair bondinho ou não. Tá os quatro aqui, ó. Vou cair bondinho, vê se eu achar uma arma aqui bondinho. A gente vai matar eles. Aham. Vamos, vamos. Vou cair em cima. Bota nós de aonde. Vou acertar a construção, velho. Certeza. Ainda dá pra gente ir embora se vocês quiserem, mano. O meu trocável ia pegar a arma. Não tô vendo eles. Ah, tá aí. Cadê esse? Tt1 lá no container. Zero, bazooka. Tão snipando. Muito minhado, um. Derrubei na granada. Boa, boa. Pegando, CB. Tô chegando. Pô, bala, velho. Tá muito medo, tá escurando aí. Te escurando aonde? O chute. Já sete, já escurou. Tá em cima. Não deu bastante tiro, mas não deu bem. Calma aí, como ela vai vir por cima, eu vou ter que subir também, velho. Não vou não. Boa. Mais uma comigo, mais uma. Boa. Tá em cima, o container. Quase que eu... Ah, eu desci. Não, eu quero ter de novo. Ah, não, já tô de novo. Pode ir embora. Boa, boa. Pega esse loot aqui, ó. Recheadinho. Recheadinho, peguei o da menina ali, todinho. Tô de boia, né? Suave, então. Meu, tô na garagem, meu. Tô na garagem. Tô pegando um, velho. Já pensou esse vídeo? Já pensou? Já pensou? Opa, caraca. Pega esse ali, Exo, né? Vou pegar, vou pegar. E se tira o sniper aí, velho? Onde é que foi? Meu, meu, meu. Não, não, não. Dele aqui. Tem que ser lendário aqui, ó. Aí, eu não sei. Diz, né? Esse aqui é dodge. Vou pegar. Tô meio. Cadê? O meu rotinho do lado é que dá pra pegar já. Pega que é locus, ó. Dá pra subir de voltar aqui. Locus? Locus? Voltar, vou voltar. Locus não é esse VD. Qual é essa high tech? Tem um NDLK nos loot. Tentar acertar... Não, acertar a cabeça dos outros. Mano, eu queria um tiro não, gente. Cadê? Ele é doente. Não tem. Ó, poxa. Pô, achei um carregador lendário de sniper aqui, Vim. Já tô. Notch. Nós esperamos o Sibito aqui, hein? Vambora, Sibito. Três dias pra cair, meu irmão. Beleza. Ah, vim, Sibito. Roubaram tudo o meu. Eu não fui. Você quer o quê? Você quer o quê? Ó, tem carro vindo, carro vindo. Só um. Nossa, eu vou te... Vou te... Ela tem tiro livre, espera aí. Ela tem... Ela tem esnove. Já peguei. Dá pra mim, dá pra mim. Vambora, vambora. Mel, tá puxando o sniper aí. É, peraí. É, tô não. Alguém quer puxar? Não, não, não. É que... Não precisa de um sniper. Ó, o trem. Aí. Dá pra nós pegar esse aqui, ó. Uhum. O vítima é aqui perto, tá? Não tô perto, mas também não tô longe. Ai. Nossa, tem... Tem... Veículo chegando. Ó, tomei. Tô na cima da casa aqui. Tomei dois kills de nap, daí dá até a frente. Olha, tá vendo. Olha, dá pra nós subir no L e sair aqui. O L tá cover. Tipo, passa. Eu tô saindo uma plaqueta azul, Ana. Eu posso trocar uma aqui, ó. Eu só tenho um outro. Tropei uma aqui, ó. Consegue pegar o L? Tá aqui, tá cover o L. Tem que puxar aqui a arma. Puxei em mim quatro, velho. É que se um bobear aqui, eu consigo pegar mais. É, que não tem isso, velho, velho. Bora, bora. Pega ele. Pega ele agora, não. Ela tá de... Pega ele agora. Deixa ele embora. Tem um drop ali que não pegar ainda, velho. Bora cobrar? Bora. Lá em Tana. Esquerdinho? Vou dropar na média, vê teu time contra. Vou dropar nas casas aqui, se pá. Ou no morrinho. No morrinho tem limbo. O cara posto, o cara posto. É um squarer, é um squarer. Caralho, mano. Trocou uma cana, velho. Não dá cover. Não consegui pegar. Não tem isso aí. E bricolete, na vinha. Muito miago, um dia. Uma bala, derrubei. Vou. Eu roxei na... O do posto tem outro squad, tá? Na ponte, na ponte. Tem um restante de neve. Eu subi na ponte. Eu tô abrindo aqui pelo lado direito. Tô vindo aqui com a acção e pelo lado direito. Tô de boa, tô de boa. Tô de boa. O ar tá muito. Droparam. Espera, eu tô pouco atrás, velho. Cara, eu acho que vamos focar no do posto, velho. Tá mais perto. Foca, 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 foca. Foca, foca, foca. O outro tá de um monto. Ah, tá exato. Deu um, deu um, deu um, deu um posto. Tomei ele aqui de fora. Não consigo ver ninguém, velho. Tomei. Tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei, tomei. Ele ficou tudo dentro. Tomei, tomei. Tomei, tomei, tomei. Boa. Acho que eu vi todo mundo. Minha tag, minha tag, minha tag, minha tag. O tempo. Já foi, já foi. Boa. Eu fiquei sem munição, mano. Levou a minha arca. Que legal. Torre, torre, torre. Ali do Santoro, ali. Do teto. Tomei lá. Tá vendo? Aham. Granada, dei um milho de lá, hein. Dei um, dei um HS nele. Ele pulou. Pode matar ele, velho. Tô chegando, tô chegando nele já. Boa. Acho que era só ele, velho. Não tô vendo mais ninguém. Time inteiro. Time inteiro aqui no posto. Ele tá inteirinho, tá? Time inteiro no posto. Deu um. No posto, 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 rapaziada. Eu tô pegando o troco da árvore aqui, velho. Tá no posto, meu. Tá no posto, meu. Tá aí. Tô ligado. Um, vem outro. Boa. Tô subindo no posto, já. O de cima do posto foi que eu derrubei. Pode ficar o deitar, outro. É o último. É o último, agora. Nada. Aí, boa. Morra. Tô safe, já. Tá com o snow, tá com o snow, velho. Eu tô com o snow. Tem o snow aqui, rapaziada, ó. Tem L aqui. O L tá inteirinho, tá? Tome de snow. Vamos pegar o N, então, velho. Vou pegar aqui. Tá desnacto, né? Tô desnacto, tô desnacto. Boa, boa, boa. Acho que todo mundo já... Todo mundo já tá com os dois, acho. Eu não, não. Eu calco que... Tá lindo. Olha, puxa pra esse L aqui, porque aqui vai ter trocação. Alguém quer placa azul? Tô com o cinco, velho. Eu vi a do... Eu ia falar isso agora, mano. Bora ver, vai. Vou trocar aqui na pedrinha, na pedrinha. Eu tropei em cima da pedra, velho. Eu tropei o L. Eu dei um. Bora, bora, então. Eu dei mais um. Nossa, eu saio deslizando pra sempre aqui, velho. Cuidado com os carros agora, velho. Tomei sniper, sniper das coxas lá. É, 50. Eu acho que parou aqui na usina, velho. Nos olhos o negócio é grandão, mano. O carro, eu não sei. Vou trocar quietinho, rapaziada. Caralho, só um bicho de estramar. Estão dando tiro em nós, esse bicho de jogo. Eles estão em snow e pelo outro. Eu tô com uma de novo. Lá em... 49. Caramba. Vou tentar ficar distraindo com o snow, velho. Com vocês aí. Não, eu não sei o nome da bola, não. Quase de um, veio um cara. Dei três channel, ele não faleceu. Vamos ver se eu acho um snow por aqui. Acertei mais um. Para de dar tiro em mim, mano. Para de dar tiro em mim, mano. Oxe, eu não avançou. E aí, Oxe? Não, não tô avançando, não. Eu tô distraindo. Tem que fazer. Tem que fazer. Não, não. Eu acho que eu vou mirar em tu mesmo, velho. Estão mirando em mim. É que vai chamar atenção, porque eu tô... Eu tô... É o plaquete do... Do 140. 140. 140, 140, viado. 140. Mano, eu tô sem... Coisa pra curar. Não tem nada pra curar, velho. Plaqueta azul, o que? Azul e a verde. Tô com uma de... Trocai depois. Opa, devei de 140 mesmo. Devei dois, 140. Eles... Eles estão safe ali. Vocês não querem avançar neles, né? Tá baqueta, né? Cadê? Não, não tô vendo eles. Não, plaqueta eu já tenho. Ali, na posição deles, tá safe. Aí, bora alguma coisa assim. Aí, devei dois seguidos agora. Eles estão no morro da esquerda aqui, ó. Vamos lá. Boa. E aí, rapaz, bora lá? Bora, bora. Fazer granada aí, ó. Isso, tá que sonho. Mas, pra frente, eu tenho... Eu tô vendo, pô, eu tô vendo aí. Eu dei dano na tua esquerda, dei dano na tua esquerda. Eu vou fazer a volta por trás deles. Avansei. Mataram um delas aqui, pelo jeito. Tá descendo mais ou menos. Tem mais dois. Vou te esperar, cibito. Você tá com você. Mataram um delas aqui, pelo jeito. Com a granada. Foi, foi, foi. Não, acho que só finalizou, véi. Peraí, cibito. Nossa, eu dei um tiro só nesse aqui, né, cibito. Filha da mãe. Ó, tem um squad ali em cima do outro. É na... É na... É na tira ali, zé. Cuidado bem aí, véi. Pode chegar ninho de perto. Nossa senhora, tá com cheiro de granada ali. Tá com esse bit, tá com esse bit, tá com esse bit. Tá com o botão. Então, atrás do mar, atrás do mar. Tá com esse bit. Pobre. Aqui, ó, que é esse aqui, ó. Tá. Saindo lá agora. Tô vendo. Tem mina chegando ainda. Os caras da outra perto vão querer avançar, tá? Tem um atrás de um tiro, ok? É, tem um atrás de um tiro. Bora segurar, bora segurar. Eu tô avançando, tá avançando. Tomei a granada, tomei a granada, viado. Eu tomei a granada também, eu tô saindo. Não, sai, mas eu não vou. Não, não, eu já voltei, já voltei. Eu levei muito, levei muito. O cara vai querer rushar em mim. Então, eu vou ir na frente. Tão uma pedrinha aqui na frente, rapaziada. Eu vou contigo esse bit. Jumbei um X-9. Tá, desce, desce, desce. Foi tudo aqui. Boa, boa. Nossa, qual cura. Pô, velho, mas eu peguei... Duas X-9. Peguei do meu loot. Peguei duas X-9, velho. Caralho. Vai. Era uma... Uma hit, aquele vendo. Não sei se é de alguém. Aqui, ó. Eu quero ir pra X-9 aqui embaixo. Cê quer ir pegar do cara. Embaixo, não. Um equino todo aqui embaixo, rapaziada. Subiu, não tô te conhecendo. Não tô te conhecendo. Dois. Passou o trap. Desculpei um. Vou dar o meta. Atrativo. Ai, desculpe. Pode ir pra aí, não. Pode ir pra aí, não. Ai, boa. Boa. Eu fugi de um pra ir pra outro, hein. Nossa, bitaco de distância lendária. Tu me deu, moleque. Tava não, cara. Ah, não. Era a menina, era a menina. Não. Meu outro tá ali embaixo, que eu ando ao meu tal. Ih. É, pode pegar aí, né? Oi. Tá um andoge, vai. Snow chegando aqui perto. Na orelha, ele tá saindo. Cara, o lugar de vocês, ele não tem mais ninguém, eu acho. Vai, tá tudo pro outro lado. Uhum. Tem, tem gente aqui do lado. Nessa pedra. Nossa. Tô doido. Tô feliz. Você matou esse aqui? Não, não. Tô do outro. É, lá dos não. São quantos aqui? Ah, não sei. Eu vi um, mas eu acho que é mais. Um. Eu tô ficando baixo mesmo. É dois. É dois. São três. O Lorde desceu, meu. Ai, boa, boa. Boa, boa. Já pode avançar. Eu tô longe, Dati. Tô sem um Snow. Quebraram minha Trap. Saiu de Snow. Saiu de Snow. Um saiu. Suba negativa. Tem um aqui, tem um aqui de lado. Logo. Tomei. Nossa, é três aqui ali atrás da pedra. É bom. Não, 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 meninas. Ai. É tu, um aí de cima, aqueles dois. Nossa, eu confio muito hoje. Nossa. Fala. Fala. Não é demais, velho? Que isso? Tchau, tchau.